E o mercado fitness está em amplo crescimento e em Araçatuba, por exemplo, pelos novos negócios abertos nesse ramo, a gente observa que a qualidade de vida tem sido prioridade para muita gente. O resultado disso é a geração de emprego e também de renda. Academia com gente treinando às sete da manhã? Pois é, cenas como essa tem se tornado cada vez mais comuns. Em boa parte das cidades, as pessoas acordam cedo mesmo para cuidar do corpo. E devido à demanda, Araçatuba se tornou o foco de muitos investidores. Esta rede de academia, por exemplo, decidiu apostar no município de mais de 200 mil habitantes. E com a abertura das unidades, a geração de empregos teve uma alta significativa. São no mínimo 40 funcionários por unidade. São 200 mil habitantes e a quantidade de academia não supera essa quantidade de habitantes. Então é um mercado muito próspero. E outra, o Araçatuba se preocupa muito com a saúde. Então a gente vê que as principais avenidas da cidade sempre tem, no fim de tarde, as pessoas fazendo a sua caminhada. A abertura de comércios que vendem suplementos esportivos e alimentos naturais também vem ganhando destaque aqui na cidade. Somente em 2023, pelo menos quatro lojas do ramo foram abertas. Ricardo não precisou sair da cidade natal para investir em um sonho. Foi aqui mesmo que ele decidiu empreender. O pessoal começou a criar um pouco o hábito de se cuidar mais e hoje esse mercado está crescendo cada vez mais. Desde uma criança, um adolescente, até hoje um idoso que ia buscar um pouco mais de longevidade, qualidade de vida. Então esse mercado está bem aquecido, está crescendo bastante e estamos acompanhando também. Segundo um levantamento feito pela nossa produção, esse mercado é promissor. Contando as academias e lojas de produtos fitness, uma nova empresa por semana foi aberta em Aracatuba no ano passado. E a perspectiva dos comerciantes só aumenta. Hoje a gente tem em média de 18 a 19 funcionários, três lojas na cidade. Uma nova expansão agora em janeiro, uma outra unidade também vai gerar no mínimo quatro pontos de trabalhos novos. E estamos aí, trabalhando bastante, procurando desenvolver o mercado para que ocorra expansão financeira e gerar uma qualidade de vida para o pessoal também.